Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, que a gloriosa presença do Espírito Santo seja vertida sobre você nesta noite. Que nosso Senhor Jesus Cristo lhe toque com poder e glória. Eu peço ao Senhor que ele manifeste um espírito de sabedoria, um espírito de conhecimento, um espírito de inteligência espiritual, a mente de Cristo na sua vida. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário, que a gloriosa presença do Espírito Santo transforme a sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, nesta noite para você. Eu sei que trabalhou, teve uma labuta diária, mas a graça de Deus te sustentou e vai te sustentar todos os dias da sua vida. E eu quero trazer uma palavra para você. Oséias capítulo 4, versículo 6. Quantas pessoas rejeitam o conhecimento, não querem buscar a Deus, não querem saber de Deus, levantam, almoçam, trabalham, jantam e dormem. Parecem animais, não buscam a Deus, não querem saber de Deus, vivem alheios à palavra de Deus, vivem alheios, se distanciando de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. As pessoas, em vez de buscar Cristo e buscar a sua salvação, não, buscam as coisas do mundo e caminham a passos largos rumo ao inferno. Elas se envolvem tanto com as coisas do mundo, com as coisas mundanas e rejeitam o conhecimento, rejeitam a palavra, as sagradas escrituras. Quantas pessoas, quantas pessoas você conhecem que nunca pegaram uma Bíblia, não sabem quem é Davi, não sabem quem é o próprio Oséias, não sabem quem foi Maria, não sabem quem foi Adão. Você acredita nisso, você acredita nisso, que tem pessoas que são assim? Infelizmente, tem pessoas que elas não querem saber do reino de Deus. Elas não querem ser participantes do reino de Deus. O que acontece com essas pessoas? Qual é o final delas? Elas são destruídas. Porque faltou o conhecimento. Não buscou a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Não sabe que o Espírito dela foi formado dentro de Deus. Não sabe que Deus soprou nas suas narinas. E que formou ela do melhor da Terra. Só andam segundo as suas vontades, segundo os seus pensamentos. Hoje eu vou fazer isso e vai e faz. Amanhã vai fazer aquilo e vai e faz. Hoje eu vou na balada. Hoje eu vou numa boate. Hoje eu vou pegar a cicrana ou eu vou pegar o cicrano. E acabam trazendo para si condenação. Pecado em cima de pecado. Atos. 17, 31 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas eu pergunto para você, qual é a pessoa, hoje, que não sabe pelo menos um pouquinho do evangelho? A palavra diz em Coríntios que ninguém pode dizer Jesus Cristo ao Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. E muitos falam, Jesus Cristo é o Senhor, mas nunca ouviram nem o conheceram. Você sabia disso? Quantas famílias? Quantas famílias o pai e a mãe estão levando os filhos ao inferno? Infelizmente. A média de um homem viver é de 80 anos. O que passa disso é enfado. Salmos 90 diz. Chegou a velhice, não conhece a Deus, mas quer ser salvo. Porque Jesus fez o sacrifício vicário na cruz do Calvário, acha que Jesus tem a obrigação de levar ele para o reino dos céus. Viveu a vida inteira no pecado. Fazendo a vontade da carne, a vontade dos seus pensamentos. Fazendo a vontade de Satanás. Mas não, mas na hora de morrer, ele quer ir para o céu. Mas eu falo para você. Jesus é que sonda a mente e o coração. Para retribuir a cada um segundo a sua obra. E ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Se isso é verdadeiro ou é mentiroso. Se é um verdadeiro arrependimento ou se é um simples remorso. O meu povo foi destruído, por que não? Porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Você sabe o que é isso? A pessoa rejeitar o conhecimento. O povo de Israel conheceram a Deus. Os profetas falavam com ele, recebiam de Deus e traziam para o povo. O sacerdote pegava do povo e levava para Deus. E mesmo assim, eles rejeitaram a Deus. Tanto é que era eles para fazer a obra de evangelizar a terra. Evangelizar os gentios. E eles rejeitaram. Mas nós que somos gentios, aceitamos a palavra. É por isso que Deus falava. Por lábios estranhos, a minha palavra vai ser anunciada. Um povo que nunca me conheceu, ele vai me conhecer. E eles vão me adorar, me glorificar e exaltar o teu nome. O meu nome. Não rejeite o conhecimento. Busque a Deus. Busque as Sagradas Escrituras. Não perca a sua salvação. Não queira esperar falecer para ver o que tem do outro lado. Tem muitos ateus que são humanistas. E humanistas é um espírito que opera neles. Eles já sabem o que o esperam do outro lado. Agora, nós cremos em Cristo Jesus. E sabemos o que nos espera. Não somos melhor do que ninguém. Mas nós não rejeitamos o conhecimento. E Jesus não quer que ninguém se perca. Mas que todos venham a se arrepender e se converter. E venham para a sua presença. Mas o ateu, o herege, aquele que fala mal do Evangelho, é desse que o Espírito Santo gosta. Ele é que convence o ser humano. Então, no nome do Senhor Jesus, esta é a palavra que eu queria deixar nesta noite. Quero orar por você agora. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo eu entro em tua presença, Senhor. Manifesta a tua glória. Manifesta o teu poder. Faz resplandecer a luz do teu rosto sobre este jovem, sobre este jovem, esta jovem que está ouvindo esta palavra agora. Este homem, esta mulher, este pai de família, esta mãe de família que cuida dos seus filhos, Senhor. Manifesta a tua glória. Manifesta o teu poder. Faz resplandecer a luz do teu rosto sobre eles, Pai. Ilumina os caminhos, Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Repreenda todo o espírito de mundo, Pai. O espírito da prostituição, o espírito do homossexualismo, o espírito da bebida, o espírito do vício, Senhor. Do cigarro, da maconha, da cocaína, da pedra, Senhor. Da bebida, em nome do Senhor Jesus, é repreendida agora no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Começa a ter nojo da bebida, do cigarro, da droga, em nome do Senhor Jesus agora. É um som do Espírito Santo sobre a tua vida agora. Seja abençoado em o nome de Jesus. Salmo 107, versículo 2, diz que Deus é que dá o sono aos seus amados. Então, em nome do Senhor Jesus, receba agora um sono. Se você que não dorme, que tem sono, em nome de Jesus, eu repreendo. Eu repreendo agora. E receba agora o sono que você nunca teve. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vê a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória. Agora e para tudo sempre. E digam amém. Vou falar algo para você. Jesus é contigo. A glória de Deus resplandece no seu espírito. Aonde você coloca a planta dos seus pés, você é abençoado. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a gloriosa presença do Espírito Santo, lhe abençoe poderosamente nesta noite e todos os dias da sua vida. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos. Tchau, 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 tchau.